Bom dia, pessoas lindas, maravilhosas. Tudo bem com vocês? Tudo bem com você? Ai, gente, se tem uma pessoa que não queria hoje ir pra academia, sou eu. Ah, não, deixa eu ver. Parece que eu uso o inchado com a corda aí. Ah, é pessoa barbuda. Manhã se rapa, né? É só o dia de sexta-feira que ele faz a faxina. Que é o spa day dele. Ai, gente, hoje é sexta. Hoje é sexta não, a doida. Hoje é quinta-feira. Estou indo pra academia. Hoje o dia já tá tão corrido que eu já acordei cansada já, entendeu? Estou indo pra academia agora. E é isso, vamos lá pegar carona com o Vinícius até a portaria. Pronto, aí o Vinícius me deixa na portaria. E eu venho subindo aqui. Vocês me perguntam se eu faço academia no bairro ou no condomínio. Eu faço no bairro, porque no condomínio não tem nada, 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 nada. Gente, pensa num dia que foi correria. Tive que pausar agora o vídeo pra falar um pouquinho do resumo do meu dia. Porque sempre quando eu inicio um vlog, eu falo pra vocês, ó, eu vou fazer isso tal hora, isso tal hora, isso tal hora. Nesse vlog eu já acordei tão na correria que eu esqueci de falar o resumo pra vocês. Como que ia ser meu dia, o que eu ia fazer. Então, do nada, tipo, eu falava, ó, gente, cheguei em tal lugar. Agora cheguei em tal lugar, então vocês vão ficar boiando. Então, deixa eu resumir pra vocês. Meio dia eu ia colocar longamento de cílios. E saindo do salão de cabeleireiro, eu tinha endócrina marcada médica para as 3 horas da tarde. E às 4 horas eu tinha um ensaio fotográfico pra fazer. Então é isso, gente. Espero que vocês entendam, tá? É que eu tô aqui editando o vídeo e eu mesma não entendi o meu próprio dia, entendeu? Então se eu não entendi, que dirá vocês? Então esse foi o resumo do meu dia. Eu coloquei a longamento, fui no médico e depois fiz um ensaio fotográfico. Então agora chega de falar, né? E continue com o vídeo. Meu Deus do céu. Ai, pessoal, pessoal, eu fico louca. Eu cheguei, eu tomei banho. A louca foi inventar de lavar o cabelo. Aí eu sequei metade, falta secar outra metade. A gente tá ficando doida. Aí eu mandei mensagem pra minha que vai me fotografar, né? Aí ela falou, quantos looks você vai levar? Eu falei, não faço ideia. Eu já tinha separado 10 looks. Ela falou, leva uns 2 ou 3. Jura pra você que eu separei, eu acho que 7. Ai, gente, é só eu mesmo, né? Lógico que eu vou tirar foto com isso aqui. Gente, eu vi um negócio lá no Insta, né? Do Moritano. Aí ele escreveu assim, a menina se arruma toda pra sair e esquece de tirar foto. Aí quando ela tem que postar a foto no Instagram, tem uma foto bonita. Cara, isso me representa. Fiquei tão feliz na hora que essa amiga me chamou pra fazer um ensaio fotográfico. Que dei todos os looks. Por exemplo, eu acho que eu tenho sim, né? Mas eu não tenho uma foto decente com essa calça flare. Não tenho foto com esse vestido que eu fui lá no show do Matheus e Cauã. Não tenho nenhuma foto com ele. Então hoje eu vou tirar toda foto de roupa que eu já usei, já saí, mas eu não fotografei no dia. Então é isso, gente. Agora é 9h20. Quando eu for sair, eu mostro mais pra vocês, tá? Porque olha a zona que tá, gente. Eu tava separando um monte de roupas, vocês não estão entendendo. A gente ia ficar lá 10h tirando foto. Ah, então até depois. Pronto, gente. Partiu. Aqui tá os sapatos, maquiagem, carteira, que vai ficar do lado, né? E o meu exame, que hoje eu tenho endócrina, às 3h, eu acho. E aqui são as roupas. Vamos ver. Eu acho que eu separei 5 looks. Ela falou 2, 3. Tem 5 aí. Mas é assim, é que são 3 bodys diferentes, entendeu? Uma calça pra 3 camisas. Então não é o mesmo look. Quer dizer, é o mesmo look, mas não é. Ah, gente, enfim, eu tô tão cansada que não tô conseguindo pensar se eu pensando. Já falo errado, imagina eu não pensando. Então, partiu. Gente, sabe o que eu lembrei? Que eu não tomei café. Quando eu faço superior, eu não tomo café, né? Eu treino em jejum. Isso vai de cada um. Tem gente que passa mal. Eu não passo mal. Tô em treinos de perna que eu passo mal. Aí eu que pensava, gente, o que eu comi? Na verdade, eu tava pensando, gente, esqueci de escova de dente. Na hora que eu comi, ferrou. Vou ter que comprar uma escova e uma pasta. E aí eu falei, mas o que eu tomei de café falando isso? Não tomei nada de café, gente. Já são 10 horas já. Outra coisa que eu também esqueci foi tirar o esmalte. Porque nessa mão ainda tá bonitinho, mas olha essa mão aqui. Chegando lá no salão, eu peço um algodão com acetone e tiro rapidinho. Coisa linda. Então é isso, gente. Tô aqui no ponto, esperando o bus. Olha o que tem bem na minha frente. Bolo de milho e pamonha, gente. Simplesmente é a coisa que eu mais amo na vida, cara. Pamonha com queijo é o melhor do mundo. Bolo de milho. Troco todos os bolos de festa de aniversário por bolo de milho. Passei aqui no Oba, que é do lado do salão. Antes de ir pra lá, pro Milagre. Estou uma hora mais cedo, gente. Aí eu vim aqui pegar um suco. Não sei se eu pego esse suco. Tá a salada de fruta também, ó. Com várias coisas maravilhosas. E aqui tem a Mora, que eu amo. Mas tem um pouquinho. E agora, ferrou. Vou escolher aqui, depois eu mostro pra vocês. Já cheguei aqui no salão. Aí eu comprei salvo de biscoito aqui, ó. Tem bastante coisa boa nele, ó. Tá vendo? Tem até lá de biscoito. Aí, gente, ó. Vou pra cá da manhã. Essas frutas. Prontas da gente do C. Ela já me deixou ciente de que vai arder. Mas muita gente falou que não ardeu. Quem sabe a minha não arde, né? Eu sou meio do contra. A minha não ardeu. A sua ardeu? Mas não foi você que fez em você, né? Então. Você é boa, meu amor. A sobrancelha que você fez em mim. Então vamos lá, gente. Depois eu mostrei o resultado final. Ó. Olha bem. Esses cílios que não tem nada. Depois vocês veem o resultado final. E prontinho, gente, ó. Tá dando uma leve agonia ainda. Mas assim, arder, arder é só na hora mesmo. Agora tá de boa. Vamos ver a hora que for tomar banho, né? Porque daí a cola vai derretendo. Acabou dando tempo. Agora é uma e meia. E meu médico é só duas e quarenta e cinco. Mas vou chegar antes. Quem sabe ela me atende antes. Gente, tá que agonia que dá. Misericórdia. Mas eu já acostumo. Assim, eu espero. Isso que eu pedi pra ela deixar bem ralinho, sabe? Porque, né? Não sou acostumada com essas coisas. E tá dando agonia. Imagina se tivesse aquele cheião. Tô contando pra vocês como que tá aí no processo. Pronto, gente. Cheguei aqui agora no consultório. Ainda bem que eu marquei pras duas e quarenta e cinco. Agora é duas e vinte. Já não ia dar tempo. Melhor chegar antes que depois, não é mesmo? Ai, milagre, né? Que a Bruna sempre chega atrasada nos lugares. Por um milagre. E hoje eu estou chegando, tipo, uma hora, quarenta minutos. Então, vamos lá. Juro que eu estava super adiantada. Aí a médica já chegou atrasada. Agora são quatro e cinco. Era pra eu já estar lá no... Esqueci o nome. Mas do lado da rodoviária, onde a gente vai tirar foto. Então partiu. Ela me encaminhou pra nutricionista. Mas ela falou que a maioria das nutricionistas de convênio não é funcional, sabe? De treino que eu preciso. E ela me indicou o bom. Vamos ver com os que tá cobrando. A gente vai tirar foto aqui. E o medo de entrar aqui. Eu sou louca que é mais sério do que dar a volta. E o medo. Se passar um trem aqui, eu vou morrer, Brasil. Ah, tem bastante gente que é de voo. Aqui que não vai tirar foto. E aqui é rodoviária. Esqueci o nome daqui, gente. Acho que é a Estação Cultura. Acho que é isso. Agora é 4 e meia. Tirei o esmalte dentro do ônibus. Comprei aqueles negócios da Rica. Que é só pra rica. Rica mesmo. Só pra rica. Porque o negócio custa 10 reais. Aquele negocinho. O que eu te mostro pra vocês? 10 conto. Mas é bom que um lencinho já arranque inteiro, sabe? Saiu tudinho. Já cheguei aqui. Olha, rachou bem em cima da minha câmera. Tanto lugar pra rachar, racha em cima da câmera. Que ótimo. Gente, isso aqui é a Tami. Oi, meninas. Ela que vai me fotografar. Olha, gente, veio gêmeos. Aqui, ó. Olha a pizza da pessoa. Meu Deus do céu. Pra vocês entenderam como que eu tô na correria. Tô aqui passando um reboco na cara. Eu mostrei pra vocês, né? Tem um trilho ali maravilhoso. Ó, a zona aqui dentro do banheiro. Já trouxe espelho que ela falou que não tinha. E vou mostrar um pouquinho pra vocês o making of. Gente, agora... Segundo look é esse vestidinho aqui. Estregando ele agora. Coloquei um salto. Meu Deus, tô me assando modelo. Gente, esse salto tá ficando incrível. Vocês não tão entendendo. Mesmo com aquela blusa de pizza. Só vocês vão saber, entendeu? No Instagram, vai ver... Agora vai ter um feed maravilhoso. E ninguém... Nem vai saber que o meu dia foi correria. E eu estava com uma blusa com pizza aí embaixo. Só vocês mesmo. E não é pra falar, hein? Nos comentários lá. E não é pra falar, hein? E não é pra falar, hein? Não, 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 não. E não é pra falar, hein? E não é pra falar, hein? Come on. Listen to me. I've tried so many times to tell you This is as good as I can be Why isn't it enough to be faithful? Terceiro look. Eu estou com esse body aqui Que eu comprei ontem também Que vocês já viram no vídeo. E a calça aqui... O povo pirou, né? Eu ia hoje comprar a branca Como eu falei pra vocês Mas eu estava muito atrasada. Pode ser que no sábado eu venha aqui. Gente, tá ficando demais. As fotos não tão entendendo. Aí vocês vão ter que ir lá no meu Instagram Pra vocês conferirem todas as fotos. Porque eu estou querendo postar todas de uma vez. Agora o meu feed vai ficar bem de blogueirinha. Tá muito lindas. Eu tô quando eu estive em, né? Eu não sou o que eu não sou Eu tenho que ser me 24-7 E eu nunca vou parar Não, 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 não Não, não, não Nunquiva parar Não, 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 não Ay, 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 ay Bom gente, terminamos Estou aqui agora na rodoviária Tá todo mundo olhando pra nossa cara Mas tudo bem Gente, as fotos ficaram maravilhosas Olha minha cara de canseira Olha o meu cabelo Gente, vai lá no Insta da Bruna E com certeza já vai ter alguma foto Sim, eu vou postar só umas 5 aqui Um de cada look Pra vocês ficarem com gostos de quero mais Segue ela lá no Instagram Que gente, ela posta cada foto Vocês não estão entendendo Não é porque é minha amiga não, tá? Vou deixar o contato dela pra quem tiver interesse aqui em Campinas Região, ela faz tudo aí Ela faz newborn, acho que assim fala, né? Gente, eu acho que é o trabalho mais complicado que tem o newborn Ai, gente Vou deixar aqui na descrição do vídeo e aqui na tela, tá bom? Aí você senta o contato com ela, que ela é maravilhosa Tô tendo força nem de falar Meu Deus Bruna, você tá gravando sem falar nada Eu não sei o que falar, gente Tô tão cansada Tão cansada E esse negócio tá me dando uma agonia, gente Eu acho que eu vou cortar um pouco Tá muito grande, olha É muito estranho, tá vendo? E tá doendo demais meus cílios Eu acho que colou nos meus cílios Não tem que ser assim Que se cola realmente nos cílios Esse aqui não tá doendo tanto Eu consigo mexer De tanto que tá doendo O meu olho Espero que amanhã não esteja assim Ai, gente Nunca mais na minha vida Eu vou fazer alongamento Eu acho que 90% das migas Falou Bruna, não faz não É horrível Que não sei o que Incomoda Mas a Bruna foi teimosa E foi fazer, né, meu anjo E isso como eu não tô tão chamativo, né Ó meu olho como tá vermelho Mas não é por causa dos cílios, não Só esse aqui que tá incomodando Tipo, muito Olha Nossa, tá incomodando demais isso aqui Ai, dá de arrancar tudo Que raiva Eu vou chorar Mas é isso, gente O Vinícius, ele foi Jantar com os amigos dele No barzinho Que ele sempre vai Toda semana É muito gostoso Chama Vendinho Eu já filmei algum vlog pra vocês lá Eles fazem uma porpeta, gente Eu estou morrendo de fome Minha única refeição foi aquela Salada que eu mostrei pra vocês Que foi meu café da manhã Salada de frutas Ai eu comprei aquele biscoito Eu comia metade do saquinho Biscoito de polvilho Só Foi só isso que eu comi hoje Comprei aquele suco Provavelmente já estragou Porque eu nem abri Agora eu vou tomar banho E terminar de editar o vídeo de amanhã E capotar, gente Tô com muito sono Vocês não tão entendendo Não sei se eu vou encerrar o vlog agora Eu vou esperar Pra ver o que o Vinícius vai trazer pra mim Vou comer porpeta Vou comer Gente, já acabou o desafio Tem migas ainda perguntando se eu tô no desafio Mas já acabou faz o tempo Só estou regulando Porque a pessoa fez o desafio Duas semanas Falta numa semana pra viajar Ela para Essa é a Bruna Mas é isso, gente Quando tiver alguma coisa interessante Eu volto aqui, tá? Quer deixar a Bruna feliz? Dê comida a ela Meu Deus, gente Isso é muito bom Isso aqui chama porpeta Aqui É feito com pão francês Pão normal Pão de sal Com carne E eles colocam tempero E tudo mais E frito Olha o tanto de óleo que tem Gente, mas é muito bom Bem molhadinho dentro Tá vendo, ó Gente, isso é muito bom Eu vou aprender E vou ensinar vocês no canal Obviamente que não vai sair igualzinho deles, né? Mas parecido eu acho que vai sair Vai ser muito bom Bom, gente Então é isso Hoje é sexta-feira Já é sete horas da noite Estou aqui terminando de editar o vídeo E percebi que não finalizei Mas eu tenho uma boa desculpa Que ontem eu fiquei até duas horas da manhã Editando o vlog pra vocês De sexta-feira, tá? Então eu tenho uma boa desculpa Como vocês viram pelo título Eu coloquei o alongamento ontem E eu tive uma reação alérgica Gente, olha o meu olho como tá vermelho Olha isso Vocês estão entendendo, cara? Olha que horror, gente Tô ficando já desesperada Já marquei pra retirar amanhã Eu não vou retirar com a Lilian Aqui a minha fada madrinha Das sobrancelhas Mas como eu disse pra vocês Não é a área dela fazer alongamentos Ela sabe Só que ela não faz mais Ela gosta mais de mexer na sobrancelha Então ela mexe com design Micro, rena Tudo essas coisas Só que eu insisti muito pra ela fazer E na minha cabeça Não ia dar alergia, gente, da cola Pode ser a cola que ela usou Pode ser Mas olha isso, gente Os dois Esse aqui tá mais feio E eu tô enxergando meio embaçado desse olho Tô ficando desesperada Tô quase indo pro hospital Tô até pronta aqui, ó Que a gente vai no shopping Qualquer coisa eu passo no hospital Peço pra ele passar um colírio Que eu não vou passar nada Nem um soro fisiológico Por conta minha Vai que o negócio pior Ainda mais olho Que é um negócio muito delicado Então comigo não deu certo Eu marquei com uma moça Irmã da minha amiga Ela é especialista Só em cílios postiço Eu não sabia Ela é aqui do condomínio Se eu soubesse fazer com ela E não ficava insistindo Encher um saco da Lilian Pra ela fazer em mim Né, Lilian? Mas é isso, gente Então amanhã cedo Eu vou ir na casa dela Hoje ela teve compromisso Então não deu pra me atender Porque eu também Meio dia Mandei mensagem pra minha amiga Perguntando se a irmã dela tinha como Só que ela já tinha compromisso Então amanhã Dez horas da manhã Já vou estar na casa dela Pra ela poder tirar Não dá pra eu tirar Porque ele tá bem grudado Tá vendo? Então ela tem uma cola específica Uma cola não É tipo um creminho Não sei o que é, gente Eu não entendo nada disso Mas aí ela passa E derrete a cola Vamos torcer Para que meus cílios Não caem junto Porque eu já nem tenho, né? Eu acho que nunca mais vou fazer Bom, né? Nunca diga nunca Mas eu não pretendo fazer tão cedo Porque, gente Eu moro de medo de ficar cega Misericórdia Imagina ficar cega, gente Olha como tá vermelho Tô quase chorando, gente Não vai entender No meu desespero que eu tô Mas infelizmente Comigo não deu certo Tum, 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 tum